Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje, antes de começar a nossa videoaula, eu vou pedir para vocês clicarem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de resoluções, de exames de suficiência, teorias, enfim, um material vasto e gratuito para aprimorar o seu conhecimento no mundo contábil. Vale a pena estar clicando, é rápido e você só tem a ganhar. Se possível, venha fazer parte também desta comunidade no Facebook, curta lá o facebook.com.br contabilidade.tv Muita gente já curtiu, pessoal aí do Brasil inteiro, inclusive tem gente de fora, pessoal da Angola que fala português também, Moçambique, curtiu a página lá, então é uma comunidade que está crescendo bastante, vale a pena conferir. Se possível também, é do seu interesse, viu? Para quem quer aprender contabilidade, curta lá o contabilidade.tv.blogspot.com. Curta não, é acesse na verdade, é acesse. É a mesma coisa aqui do YouTube, tem videoaulas, a diferença dele é que está um pouquinho mais organizada, assim, numa ordem cronológica, e tem também questões resolvidas no texto ali mesmo, digitada, teorias, enfim. É um complemento aí do site contabilidade.tv no YouTube. Vale a pena conferir o blogspot ali, é um material assim que vai te auxiliar aí nos seus estudos. Belezinha? Então é isso, vamos ao que interessa agora que é resolver a segunda questão aí do segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto foi DMPL, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Vamos conferir ela aí juntos. Questão 2. Em relação à demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falso, e em seguida assinale a opção correta. Aí aqui ele tem quatro opções para a gente, né? No 1 aqui ele fala que a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, é uma demonstração de apresentação obrigatória pela lei das sociedades por ações. Aí você tem que olhar essa aqui, essa assertiva, e julgar se é verdadeiro ou falso. Então você marca do lado aqui um verdadeiro ou você marca do lado um falso, e assim você vai fazer com a 2, com a 3 e com a 4. E no final você vai ter que tentar descobrir a sequência correta. Na letra A fala que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a última é verdadeira, a B já fala outra coisa, a C já diz outra coisa, enfim. Eu vou pedir para vocês, primeiro, tentar fazer em casa aí. Pause o vídeo nessa tela aí, deixa pausado o vídeo, e tenta resolver aí na sua humilde residência. Daqui a pouco eu estou de volta, e a gente vai fazer essa questão juntos, para ver se você acertou, para ver se você sabe, e se você não sabia, você vai aprender hoje. Então é isso aí galerinha, pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, então vamos lá trabalhar essa questãozinha. Vamos analisar primeiro, a primeira assertiva ali, que dizia o quê? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, é uma demonstração de apresentação obrigatória pela lei das sociedades por ações. Essa questão aqui é falsa, e o erro está justamente aqui na palavra obrigatória, pois ela não é obrigatória. Segundo aqui, o que diz o parágrafo 186, fala o quê? A elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, ela é facultativa. Ela não é obrigatória, ela é facultativa, e aqui que era o erro da questão. Ela é facultativa, e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da lei das SA, sociedades anônimas. Então, segundo a lei das sociedades anônimas, sociedade por ações, a famosa lei 6.404 de 76, ela não é obrigatória, e sim facultativa. Belezinha, então? Na verdade, a DMPL, ela não é obrigatória, segundo a lei das SA, viu? Presta atenção nesses detalhes, segundo a lei das SA. Agora aqui, na opção 2, falava o quê? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, poderá substituir a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. A DLPA, né? DLPA nada mais é do que demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Pois as informações apresentadas na DLPA fazem parte da DMPL. Correto? É isso mesmo, é verdadeiro. Perfeitinho aí, né? Se você faz uma DMPL bacana ali, você pode até substituir a DLPA. Pois as informações apresentadas na DLPA, elas fazem parte da DMPL. Belezinha? A demonstração das mutações do patrimônio líquido é como se tivesse ali a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados embutida ali dentro. Então, a DMPL pode-se dizer que ela é uma demonstração mais completa. Seria assim. Então, se você faz uma DMPL ali certinha, deixa de lado a DLPA. Bacaninha, hein? É verdadeira, ela pode sim substituir. O item 2 é verdadeiro. Vamos agora analisar o item 3. Que dizia o quê? A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, evidencia quais contas sofreram alterações e os respectivos montantes que deram origem às transformações ocorridas no patrimônio líquido. Verdadeira, né? Definição aí clássica da DMPL. É isso aí mesmo. Ela evidencia quais contas sofrem alterações e dentro lá os respectivos montantes, né? Que são os valores, né? Que deram origem às transformações ocorridas no patrimônio líquido. Transformações são essas mutações, né? Aumentou o valor, diminuiu o valor de qual conta ali dentro do patrimônio líquido. É isso que a demonstração das mutações do patrimônio líquido evidencia. E os saldos, né? Enfim, que são alterados de acordo com essas mutações, essas mudanças de valores ali, né? Que conforme vai passando o tempo, a conta vai mudando o valor, né? De acordo com... conforme vai acontecendo os débitos e créditos aí, né? No dia a dia da contabilidade. E a DMPL, ela evidencia justamente essas mutações aí dentro do patrimônio líquido. Então é verdadeira, corretíssimo o item 3. Vamos analisar aqui o item 4, que é o último. Vocês podem ver que ele é falso. Mas por que ele é falso? Vamos analisar aqui. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, deve evidenciar apenas... Há uma palavra aqui, apenas... As alterações ocorridas no patrimônio líquido, relativas à parte dos acionistas não controladores. Quando ele diz apenas, né? Ele deixa muito limitado, né? Ele fala que tem que evidenciar apenas, né? Unicamente as alterações ocorridas no patrimônio líquido, relativas à parte dos acionistas não controladores. Isso é uma mentira. Pois, a realidade é a seguinte. A DMPL deve evidenciar tanto as alterações do patrimônio líquido, relativas à parte do acionista controlador, como dos demais, né? Então, tanto do acionista controlador, como dos acionistas não controladores. Então, é dos dois, né? E não apenas dos não controladores, como dizia a afirmativa 4 aqui. Então, o item 4 é falso. Sendo assim, a gente vai reparar que o gabarito da questão é a letra B, de bola, né? A primeira foi falsa. A segunda ali foi verdadeira. A terceira verdadeira. E o último item, como a gente acabou de ver, foi falso. Gabarito, então, é a letra B, de bola. Tranquilíssima, hein? Questão apenas teórica de DMPL. Molezinha, não precisa nem fazer cálculo, hein? Não precisa nem fazer cálculo. E um lembrete aqui, uma dica, né? Uma dica pra vocês aí que estão estudando a DMPL. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, famosa DMPL, demonstrativo facultativo para as sociedades anônimas. Ela é facultativa para as sociedades anônimas, né? Segundo aí a lei das SA. E a DMPL pode incorporar a DLPA, como já foi dito aqui nesse exercício. E tem muitas semelhanças com a DLPA, mas é mais elaborada, já que mostra todas as movimentações, acréscimos ou perdas, que ocorrem nas contas que formam o patrimônio líquido, inclusive as de uma conta para outra. Bacaninha, então? Anota esse lembrete aí, pausa o vídeo e anota, anota, até você memorizar. Belezinha? Ou tira o print screen, né? Eu não gosto nem de anotar no caderno, né? Eu já sou um pouco mais moderno, assim. Eu gosto de tirar um print screen, já jogo no Word ali, né? Tenho os meus lembretes no arquivo do Word, e ali já fica mais fácil. Mas cada um trabalha do seu jeito. Se você acha melhor anotar, né? Então anota. Mas tem que anotar, é um lugar, né? Até você memorizar esse lembretezinho aqui, que é o resumo do exercício que foi feito aqui hoje, né? Dessa segunda questão do exame de suficiência. E é sagrado, você viu que na questão 1 caiu da RE, na questão 2 já caiu da MPL, Nos próximos exames vai cair, nos próximos concursos públicos isso também vai cair. Isso é clássico, né? Não tem como fugir disso. Tem que saber e dominar esses assuntos. Bom, pessoal. Agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv arroba hotmail.com Decora esse e-mail, pois é muito importante pra você e pra sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1 que custa apenas R$25,00 é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo pra você poder estar praticando e tá melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício pra você poder praticar, exercício do exame de insuficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a postilha de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor pra você. Aí tem o pacote 3 que é R$25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00, a postilha de ética. Controladoria, é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis, é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 do departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz pra você fazer registro em carteira. Então, é um pouco meio prático também. Essa postilha de departamento pessoal vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as nove apostilhas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 que é contabilidade geral e o pacote 2 auditoria. Então, você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com e falar pra mim assim, Léo, eu quero a postila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50,00, né? Porque é o pacote e o pacote 2 cada uma custa R$25,00. Então, somando os dois, você iria pagar R$50,00 apenas por essas duas apostilhas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilhas, como são nove, você iria pagar R$225,00. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99 todas as apostilhas, né? Então, ao invés de pagar R$225,00, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilhas, estar estudando elas em casa, assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso, eu comecei a vender essas apostilhas, para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando e você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal, porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Então, você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas, assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá, consulta a teoria nas apostilhas, você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então, você pega as apostilhas e pratica elas, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então, é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelhá, que se ela fala, o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas, é nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal está recomendando aí, muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook, na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também. Você que assiste, também pode participar lá, né? E tá lá, os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube, você vê os comentários, o pessoal tá gostando, né? E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então, é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre o outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte, caso você tenha algum trabalho na faculdade, não tá conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão, assim, que você tá com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadeTV arroba hotmail.com Você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa, é como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando, consigo compartilhar a tela do meu computador, aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, até a minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela, você consegue enxergar, né? Então, é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos, é uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso, a aula Tira Dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV pra poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra, apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna, repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidade.tv arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem. Escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, pra poder estar agilizando aí pra você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital, as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, pra poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidade.tv.obotmail.com Aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico, também sucesso pra você. Você que é virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que tá na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos, sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu, galera. Aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho, inscreva-se em nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos nas redes sociais, espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.